E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark hoje, o vídeo de hoje tá monstro galera Vamos abrir nosso baú galera, dia 5 mais, vamos abrir, vamos ver o que vem aí nele aí galera, vamos ver o que vem nele aí Ô que porra é essa, que porra, fui trollado galera, na abertura do meu baú, que isso rapá, viu aí, tá maneiro, beleza, não sei o que aconteceu aqui galera Pensei que abriu um baúzinho ali, primeira vez que acontece isso, vamos lá galera, vamos ver aqui quais são os eventos que tem pra gente aqui galera Vamos lá, tá bloqueado ainda, eu vou te pegar hein, eu vou te pegar, tu vai ver, vou te pegar aqui, vamos ver a galera que doou gemas aí, beleza Galera, queria pedir de coração aí pra vocês aí, muito obrigado, vocês estão doando gemas, quem não aparece aqui, valeu Conto muito com o apoio de vocês, olha, 66 gemas, 20 amigos, beleza, Vitor, Daniel, tamo junto galera, tamo junto E você que não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu Vai ser de extrema importância, tá, conto muito com o apoio de vocês Vamos passar aqui, beleza, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui o Oceano Ártico, beleza, Arábia Opa, aqui tem o, aqui, tem o Oceano Pacífico, as competições galera, vamos ver as competições aqui Tem o Oceano da China aqui ó, é, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos partir pra dentro do Oceano da China galera Vamos no Oceano da China aí, e deixa no comentário aí vocês que já abriram esse baú aí, entendeu, como é que foi aí Se eu fiz alguma coisa de errado, é só coletar mesmo ele e não aparece nada, beleza Vamos lá, pensei que apareceu uma paradinha pra gente ali, mostrando o que a gente ganhou Mas eu não vou ficar procurando ali, no nosso inventário ali não, porque senão eu vou perder muito tempo, valeu galera Conto com o apoio de vocês aí, e vamos lá, vamos com tudo galera, vamos com tudo que aqui a gente é carne de pescoço A gente vai barulhar geral, vamos ver que a gente enfrenta pela frente aí, e vamos que vamos galera, vamos que vamos Galera, postei um vídeo mais cedo aí de Tubarão Evolution, conto com o apoio de vocês aí, dá a passada lá, assiste lá, valeu Que o vídeo ficou muito top, esse vídeo de Evolution foi o mais top de todos que eu já postei do Evolution Galera, esse se eu não me engano é o vigésimo vídeo, nada se compara, valeu, nada se compara, vocês vão pirar Vão pirar mesmo, que foi muito massa, curti demais, porra, vibrei pra caraca, mas vamos que vamos nesse daqui Que agora temos que falar do Word, ah galera, uh, consegui sair a tempo Jesus Maria, quase que eu morro ali, ia ficar muito bolado, ia morrer logo de cara assim, né Aquela rebomba ali, terrível ali pra gente, beleza, pega ele dali, pega ele dali Já pra esvaziar, já as paradinhas ali, beleza, não pode não, tem uma parada aqui em cima Ah, aqui costumava ter baú, hein galera, a vista daqui é muito top, vou deixar ele vivinho, vou deixar ele vivinho Vamos pegar esses otários aqui, que tá aplicando na gente, tá atirando na gente, vai morrer Tá atirando, vai morrer, não tem jeito, pega ele, haha, moleque, show de bola, beleza Vamos lá, sobe aí, iiii, cai, boa moleque, show, galera, baixa o jogo aí, você que não tem esse jogo instalado ainda Baixa ele que o jogo é muito irado, muito louco Beleza, galera, também postei aí, vídeo mais cedo aí de Last Day, falou Se o YouTube não bugar, né, porque o YouTube tá bugadão, né Hoje eu tive que repostar meu Last Day, cara, porque foi sinistro Você trabalhar, ficar postando, gravando, editando, cara, é um tranco ferrado E o YouTube vai e não notifica seus inscritos, cara, é complicado, né, é um desânimo ferrado Mas, graças a Deus, o vídeo tá indo de boa agora, e vamos que vamos Galera, conto o papel de vocês aí, dando a força no canal, assistindo aí Deixa aí no comentário aí quem assiste todos os vídeos do canal, valeu, galera Deixa aí no comentário aí, quero ver quem é que assiste todos os vídeos do canal Vamos lá, vamos que vamos, galera, vamos lá, vou pegar tudo aqui, show Beleza, as bombas aí querendo tirar onda com a gente, rapaz Iiii, moleque, cadê? Cadê as paradas? Vamos olhar o mapa? Vamos olhar o mapa pra gente ver onde tá as paradas? Porque as paradas estão escondidas da gente, né Pelo que eu tô vendo, as paradas estão escondidas aqui, vamos lá Vamos olhar o mapa aqui, galera Isso aí, vamos ver Tem aqui embaixo, vamos descer aqui, vamos direto aqui embaixo aqui Que a gente já tá na boa aqui, pega, viu, galera Só foi olhar no mapa e ele mostrou pra gente aqui onde tá o baú Vamos lá, vamos lá Baú e letra, né, tem que pegar a letra ali, show, show de bola Iiii, moleque, vamos que vamos, galera, vamos que vamos A gente já tá pra pegar tudo aqui, tudo, tênis tubarão, tudo Ela tá pra tá tudo liberado aqui pra gente aqui, previa de ouro, beleza Pô, rapaz, olha isso, top Moleque, show, show de bola, cadê? Eu não vi a letra, a letra aqui, ó Esse aqui ia passar direto dela, vamos lá Vamos olhar aqui o mapa de novo Tem outra letra ali, um baúzão lá no final, galera Vamos por aqui, a gente vai pegar essas paradas aqui todinhas aqui Que é tudo nossa Ah, estamos contra a correnteza, é isso mesmo? Estamos contra a correnteza porque aqui é a insanidade Aqui a gente que manda Ah, o trevo destruiu aquela bomba ali, viu Foi bom, foi bom Iiii, explodiu tudo aqui, mano Olha lá, moleque, trevinho, trevinho sinistro, hein Pegamos o baú aqui, show de bola, missão cumprida aqui Boa Isso aí, moleque, vamos que vamos Galera, deixa o like de vocês aí Compartilha o vídeo com amigos de vocês Pegamos o baleão aqui Olha isso, rapaz, duas Show, show de bola Três Que isso? Três, moleque Ha, 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 moleque Show Cara, eu quero pegar Com esse tubarão aqui Eu não sei se eu já peguei Mas eu vou de novo aqui Eu quero enfrentar o tubarão Olha só, tubarão branco Já pegamos todos, enfrentamos todos aqui no duelo aqui, hein, galera? Vamos no atômico Quero pegar o atômico Vamos ver se a gente consegue destruir o atômico bonito, galera Vamos ver se a gente é carne de pescoço mesmo Vamos lá Deixa o like aí, galera Compartilha o vídeo com amigos de vocês E dá essa moral aí Que tubarão precisa muito Da coisa de vocês, galera Estou postando vídeo É... Todo dia aí pra vocês Três vídeos por dia Então brota no canal que tem vídeo, galera Brota no canal Mesmo se o... Opa, acerra, 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 acerra ele Show, olha isso Ha, 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 moleque Mesmo se o YouTube, galera, não te notificar Pô, vem no canal, ó Três vídeos, galera Dá essa moral aí Dá essa moral que eu preciso muito de vocês Valeu? Show Pega aí, ó Pega o... Ih, moleque Vou ter que botar aqui isso Pegamos todos aqui, ó Já pegamos todos aqui, ó Pegamos até a mamãezona aqui de ralo A gente não perdoa ela, não Não perdoa ela, não Vamos lá Vamos entrar aqui Eu quero ele Querida, show Ih, rapaz Será que a gente consegue pegar esse crocodilo? Como é que deve ser pra pegar esse crocodilo, galera? Como deve ser pra pegar esse crocodilo? Vamos ver Vamos ver aqui, ó Pegamos ele Vamos ver se é fácil Ih, pegamos nada Pra bichinha cara de pescoço Ah, moleque Destruímos Uh Passa Agora ali, galera Olha isso Mano a mano, galera Pegamos ele Show de bola, galera Destruímos todos os tubarões Forte aqui É tudo nosso Galera, é tudo nosso Essa gameplay tá irada Mega febre aqui dentro, galera Mega febre aqui dentro Não acredito Pega tudo aí, ó Show Vem pra cá Pega outro crocodilo aí Pega o tubarão branco aqui, ó Pega, moleque Show Vamos subir, vamos subir Uh, moleque Que que é isso? Pega tudo aí Cama água Moleque Vamos lá, galera Vamos pegar essa rebomba aqui Show de bola Vamos com tudo Vamos com tudo Acabou ganhei a mega febre Mas tiramos onda, galera Serra ele Serra ele Serra ele Destrói ele E olha ali Ele tem tipo uma proteção Mas a gente destrói Não perdoa o vídeo Com ele da gente Rapaz A gente ficar boladão Com esse Submarino aí Agora nada Nada segura a gente Vamos pegar esses humanos aqui Beleza Show de bola Vamos subir pra superfície, galera Por que subir pra superfície? A gente precisa esvaziar, galera A gente precisa esvaziar aí, ó Joga tudo nele aí Ih, tá tirando a gente Toma 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 Hi, hi, hi Show Show de bola Isso aí, ó Quebra tudo Quebra tudo, moleque Show Isso aí, ó Vamos lá Vamos pegar devagarinho Tá com fome Tá com fome Vamos que rápido Pega a paradinha Pega o relixado aqui Beleza Pegamos os peixes aqui todinho Show de bola, galera Vamos que vamos Seis minutos e pouco de gameplay Boa Vamos, o trevo Tá querendo Trollar a gente o trevo, galera Tá querendo trollar a gente Porque o bichinho tá morrendo aqui, ó Cadê? Desce aqui, ó Só falta o megalodão Só falta o megalodão Isso Vamos pegar o megalodonte, galera Vamos pegar o megalodonte ali Eu acho que ele fica aqui, hein, galera Eu acho que ele fica aqui Olha ele aí Ele é nosso Ele é nosso Serra ele no meio Serra ele no meio Galera Top demais Vamos lá, vamos lá Show Show de bola Você que ainda não tem esse jogo instalado Instale esse jogo no telefone de vocês Se não der pra jogar esse jogo aqui no androide de vocês Baixa o Evolution, galera Baixa o Evolution Vamos lá pegar a mamãezona de novo Beleza Show de bola, galera Tá sendo um ataque Tá massacrando tudo aqui, ó Nem morremos ainda Olha isso, galera Olha isso que lindo Subimos de nível aqui, galera Pega outra mamãezona Show Show de bola Ih, moleque Top, galera Top Ih, quebramos aqui Não tinha passado aqui ainda não, hein, galera Não tinha não, hein Que isso Pega o Serra Serra ele Serra aí Caraca, moleque Já destruímos quantos? Destruímos uns três já desse aqui, né Eu não vi aquele pequenininho, cara Aquele pequenininho nem tem graça mais, né Nem vem, nem aparece com a gente aqui Cheio de medo Beleza Ah, bomba sai Uh, moleque Quase que eu morro Quase Beleza Pega tudo ali, ó Show Show de bola Não dá pra parar Ele é incontrolável, cara Ele é dois Caraca Duas mamãezonas Pega ela Pega ela Pega Ah, moleque Que lindo Show Queria a mega febre agora, galera Queria a mega febre agora Pra detonar tudo que tem direito aqui Tudo mesmo que tem direito A gente tá com uma pontuação maior, hein, galera Né Mas eu vou ter que aguentar Esqueles equipamentos lá, galera Pra poder melhorar nosso tubarão aí Deixa no comentário Os equipamentos top Pra gente subir a pontuação, galera Vamos lá Vocês pontuando gema Já, porra Já dá pra comprar Os equipamentos top mesmo Com a ajuda de vocês Já passamos de mil gemas aqui Eu prometi que ia gravar um vídeo aí Pra galera que não tem muitos amigos aí No Facebook De como conseguir Comprar sua Seu ourozinho Essa joiazinha, né, galera Tô devendo aí Mas vou trazer, hein Vou trazer Beleza? Vou trazer Uma dica legal aí Entendeu? Não é nada de hack Uma parada legal, entendeu? Mas vocês tem que trabalhar, cara Vou passar a dica Mas não é de graça, entendeu? Vocês tem que ralar Não vai cair do céu Se vocês não ralarem, entendeu? Então vamos lá Vamos com tudo, galera Vamos com tudo, beleza Show de bola Vamos lá Vamos com tudo Passa aqui Passa no bombola Beleza Pega outro aí Pega outro Ih, ele se congelou ali, galera Ele é sinistro, né Mas se congelou, a gente Pega ele de novo Pega ele de novo Otário Show de bola, galera Olha isso Pega ele Pega, show Cadê, cadê, cadê Vamos lá Vamos lá Uh, moleque Bichinha Carne de pescoço Vamos subir aqui, galera Vamos subir aqui, ó Opa, tudo saiu aqui Vamos lá Vamos subir aqui Porque eu vou pegar o megalodante de novo Vou pegar o megalodante de novo ali Pegamos aquele mergulhador Safado Vamos lá Vamos lá Show É aqui, galera É aqui Aqui com certeza tem o megalodante aqui Eu já peguei eles Então Zerou Zerou O jogo não renovou eles ali Quando voltar lá Eu arrebento ele lá E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Pega esses tubarões todinho aí Que é tudo nosso Esses tubarões Nem Nem faz cosquinha na gente, galera Nem faz cosquinha Tubarão branco já era Virou pintinho perto da gente Virou pintinho perto da gente Boa, boa Morri, galera Morri Vamos de novo aqui, galera Vamos de novo que Aqui a gente não pode parar, não Vamos lá Boa, boa Isso Já pegamos 14k de Opa, vi Tubarão baleia Pega o tubarão baleia Cadê ele Não for Ah, não Não quero essa bomba, não Pelo amor de Deus Pega o tubarão baleia aqui Pra sobreviver Show Pega o outro aqui Rapaz, que que é isso? Que tua tubarão baleia é essa, rapaz? Que isso? Pega ele Não foge não, filhão Não foge não Pega o outro aqui, show E aqui A tela aqui fica zoadona, né Cara Pega o tubarão baleia aqui Show de bola, galera Top demais Beleza? Pega aqui, boa Avança tudo Vamos subir, galera Vamos subir, vamos subir Mega febre de ouro Mega febre de ouro, galera Vamos ver até onde a gente vai Olha o helicóptero, galera Olha o helicóptero, galera Olha o drone Pega o drone Show Vamos subir, galera Vamos subir Vamos ver até onde a gente vai Pra pegar esses Beleza Cadê? Aparece aí, porra Aparece um helicóptero aí Aparece aí que aqui Ali, ali, de novo, galera De novo, ó Ó De novo Pega ele Pega ali, galera Não quer nem fazer a A parada toda Vamos lá, pega aqui, ó Pegou Explodiu uma parada ali Que eu nem vi o que era Acho que era um drone, né, galera Vamos lá, vamos lá Vamos cair Vamos deixar cair Vamos deixar cair Olha isso Ficar em cima do helicóptero, galera Muito top Que mal O barco aqui Pega o barco Destrói tudo Que aqui é louco Pega o drone Beleza Passa aqui Pega tudo aqui Vamos esvaziar aqui, galera Vamos esvaziar aqui O nosso canhão O nosso canhão Tá sinistro aqui Vamos lá Vamos pegar tudo aqui Ih, febre de ouro, galera Febre de ouro Bichinha carne de pescoço, cara Olha isso Olha isso Tá um enciclador vazio Beleza Vamos cair aqui Vamos lá Show Show de bola Galera Não reclama aí A gameplay tá grande Graças a vocês Quero ver quem vai comentar aqui Tubarão Cheguei até o final Pra eu saber que vocês chegaram aqui mesmo Galera Que vocês são mito Beleza Explodimos ele Rapaz A gente explode tudo Olha o amarelinho ali, ó Nem deu pro faro Nem deu pro faro Outra amarelinho aqui Ih, ih, ih Olha, demorou, hein Demorou Esse aqui ficou sinistro Pega o baleião Tcham Tcham Pega o baleião Hahaha Moleque Pegamos o tubarão Baleia E vamos pro homem Galera Vamos por tudo aqui Que aqui é a insanidade pura Pega tudo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos, galera Rapaz O bichinho tá sinistro O bichinho tá aí com o nível, hein Quanto de nível a gente subiu, hein, galera Deixa no comentário aí Quanto de nível que tu acha que subiu agora Deixa aí Vamos lá Vamos lá Se a gente já vai acertar aí Beleza Quanto que vai subir aqui Centro aqui E rapaz O sangue vai voando Quando você cai ali, né, galera Quando cai naquela parada ali O sangue voa E eu caí de novo Tenho que pegar aquela gema ali Rápida Peguei a gema Oh, a chuva caiu de novo aqui Morri, galera Morri Vou encerrar o vídeo aqui Vamos ver lá Tomara que não caia na propaganda Que porra Meu Deus do céu O que quebra nesse jogo É a propaganda, cara Olha isso, galera Vamos ver se subiu de nível aí Vamos ver 17, né Pulou pro 17 Não pulou pro 18, galera Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Da gameplay aí Detonamos geral Detonamos atômico Tubarão baleia Mamãezona Megalodonte Tubarão baleia Detonamos geral Quem submarino louco Valeu? Deixa no comentário Tamo junto Abração Fui Abraão baleia Abraão baleia